Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E você, Carol? Como é que você está, sua família? Também estou bem, graças a Deus. Eu e a minha família inteira. É, né? Como vocês estão vendo, pessoal, ela está aqui com o... Iúde. O Iúde, né? É, a minha companhia. Hoje mandou tudinho, ficou só eu e tudo, não foi Iúde? É o Iúde, Arthur. É o Iúde, né? Fala com o Arthur de Rua e Arthur. Oi. Oi, Arthur. É ele aqui que gosta do Homem-Aranha, né? É, aí é o apaixonado pelo Homem-Aranha. Mas ele quer ganhar o que aí? É o Homem-Aranha, Arthur. É o Homem-Aranha bem grandão. É o Homem-Aranha bem grandão, né? O filho quer o bonequinho do Homem-Aranha, né? É o boneco do Homem-Aranha, né? Eu me lembro que desde os primeiros vídeos mesmo, ele já tinha falado mesmo. Ah, ele perturba todo dia por esse boneco do Homem-Aranha. Eu quero comprar uma banana, mãe. Aham, eu digo, vou comprar. Vou comprar, só faço dizer. É, Arthur. É? Você é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. É? Você gosta do Homem-Aranha? Como é que o Homem-Aranha faz? Solta a teia, né? Ele até sabe como é que solta, né? Solta a teia, mãe. É. Solta a teia, mãe. Tu quer um, é? Não. Quer mais não, por aqui? Quer comprar uma aranha, mãe. Quer comprar uma aranha. Não, pode eu. Pessoal, quem puder doar um boneco do Homem-Aranha para... É, o Arthur, o meu filho é dia 30, ele quer um boneco do Homem-Aranha. Mas a mãe não pode dar um boneco do Homem-Aranha. É no dia 30 agora? É. Ah, então é. Faz três aninhos. Olha aí, pessoal. Quem puder ajudar nesse presente de aniversário para ele, né? Para comprar um boneco do Homem-Aranha. A gente agradece muito, né, pessoal? Não é nem muito caro, né, Carol? É muito caro. A gente sabe que... De acordo com o tamanho também, né? Tem uns que é tipo plástico mesmo, né? Que é 20 reais, às vezes é 30. É. Mas ele é grande, esse de 20 e pouco, ele é plástico mesmo, né? É. Acho que é uns 20 e pouco. Na época que eu vi, né, que eu nunca ando nas lojas assim com ele, porque quando eu vou na rua, não entro nas lojas assim com ele, não, que é lindo doido. Mas aí, eu acho que é isso. Igual eu quando era criança. Porque ele... Não podia entrar. Ele veio uma roupa do Homem-Aranha e eu fui para o posto pesar ele, Arthur. Ele viu o menino, queria porque ele queria que o menino tirasse a blusa do Homem-Aranha para dar para ele. Eu digo, meu filho é dele. Eu digo, a mamãe vai comprar um para o meu filho. Mas aí não deu ainda, não. Mas vou comprar ele. Se Deus quiser, né? Vai dar certo. Vai dar certo, viu, Yuri? Sim. É, vai dar certo. Já que está perto do aniversário dele, vamos... Vamos lá, né, pessoal? Tá certo. A mamãe vai dar um, Aranha. O Papai do Céu vai mandar um para tu. Se Deus quiser. Eu lembrei do primeiro vídeo. É por isso que eu dei um foco um pouco no assunto, né? E vai dar tudo certo, né, Carol? Se Deus quiser... Se Deus quiser. Daqui para o dia do aniversário dele, a gente vai chegar com o presente dele, né? E vamos falar agora, Carol, sobre a rifa, né? Graças a Deus, após a postagem do último vídeo seu que a gente postou aqui, a gente vendeu alguns números. Glória a Deus. E a gente veio agradecer a essas pessoas compraduras, né? E novamente fazer apelos, né? Para quem estiver assistindo o vídeo, se puder, está comprando para ajudar a família da Carol. A gente agradece muito, né, Carol? Com certeza. E aí eu queria, Carol, que você mandasse um recado especial para quem comprou e para quem ainda vai comprar. Eu quero agradecer, né, as pessoas que compraram e quem ainda vai comprar. Quero agradecer muito. E muito obrigada às pessoas que se manifestaram para comprar, para me ajudar novamente. E as que já tinham comprado antes. Deus abençoe a eles. Tomara que cada um ganhe também, né, o seu prêmio. Que as pessoas ganham, às vezes, jogam também para ver se ganham também, né? Isso. Que Deus abençoe. E se não ganhar, igual o Arthur. Se não ganhar, não é para ficar triste, é para ficar feliz. Porque está me dando uma vitória muito grande. Exatamente. E está me ajudando. Eu sou muito grata por isso. E tenho certeza que Deus vai saber abençoar cada uma dessas pessoas que estão me ajudando. Porque é através de vocês que eu estou conseguindo realizar o meu sonho. Porque jamais eu tinha condições de fazer uma casa para mim. E eu estou conseguindo essa bênção através dos anjos do canal, né? E das pessoas que estão comprando a rifa, me ajudando de todas as formas. É só gratidão por tudo, né? E agradeço mesmo de coração. Muito obrigada e fico feliz de saber que, por causa que a gente gravou de novo, já vendeu mais. Estamos chegando lá, né Arthur? Está me chegando. Fazer certo. Em nome de Jesus, eu creio. É uma caminhada aqui. Muito obrigada a todos que compraram. Os que não compraram porque não puderam ou porque não gostam de comprar também. Muito obrigada por só em participar, em ver os vídeos e saber que estão torcendo pela gente. É muito bom e muito satisfatório, né? A gente saber que tem pessoas que torcem pela gente. Eu me sinto amada por todos. Porque eu sou um pouco só no mundo, né? Depois que eu comecei a gravar assim, às vezes eu vejo... Eu assisto alguns vídeos nas casas de outras pessoas, né? Que eu não tenho como assistir em casa, mas às vezes eu vou para as casas e eu assisto. E eu fico muito feliz quando eu vejo algum comentário assim de bem ao meu respeito. Eu fico nas nuvens. Exatamente. E alegria, né? As pessoas. Olha aqui, Carol, esse comentário aqui. Sim, às vezes eu vou ali na minha cunhada e as meninas têm celular. Cara, olha aqui. Todo mundo falando da tua casa, da tua limpeza. Eu fico muito grata por isso. Fico feliz, feliz mesmo. Como eu te falei, né? Aquele dia que a gente assistiu um comentário com uma moça e dizia que tinha um sonho de vir aqui me conhecer pessoalmente. Isso é muito satisfatório. Com certeza. É gratificante, né? Saber que tem alguém torcendo de verdade pela gente. É. Maravilhoso. Eu só tenho a agradecer por tudo. E continue comprando, pessoal. Me ajudem, por favor. A meta, pessoal, é 3 mil números, né, Carol? A gente já... Estamos chegando aí na metade do caminho, né? Faltam muito pouco para chegar na metade do caminho. E logo vai iniciar a contagem regressiva. Quando chegar nos 2 mil números vendidos, vai faltar só mil, né? E aí vai ficar naquela contagem, né? De mil, a gente começar a estourar vendas aí. E é isso aí, pessoal. Se puder compartilhar, né? Se puder... Se caso você tiver comprado, ah, eu comprei, eu não tenho mais dinheiro para comprar mais. Pode compartilhar. Compartilha, dá ajuda de todas as formas, né? Mostra para um amigo. Olha aqui, meu amigo. Vamos comprar essa rifa aqui para ajudar a Carol. A pessoa perguntar, quem é Carol? Aí já mostra o vídeo. Já indica para a família, para os amigos. E assim o vídeo se espalha, né? O amor se espalha, né? De ajudar o próximo. Verdade. Porque o amor é uma coisa para ser espalhado, né? Não é para... Para a pessoa... Isso. Guardar só para si, né? Tem que dividir com as pessoas o amor que a gente tem pelo próximo, né? A gente espalha mais ainda, que é para aumentar mais ainda e dar tudo certo na vida das pessoas. E quando a gente ama o próximo, a gente é amado da mesma forma que a gente ama o outro também, né? É. O amor é uma coisa muito boa e é muito bom você poder ajudar de alguma forma, né, Arthur? Eu acho que cada pessoa que compra, quando vê a minha casa construída ou quando estiver já construindo, vai se sentir, ah, eu ajudei um pouquinho, um tijolo dessa casa e eu também botei lá. Exatamente. E aí a gente tem gratidão por tudo isso, né? É. Se a gente pudesse botar lá o nome de cada pessoa que doou, que fez parte, com certeza a gente colocaria. Mas está no nosso coração, a gente sabe de todas as pessoas. É. E é muito gratificante. É como o seu Franzeli disse, aqui a minha casa tem um pouquinho do um, um pouquinho do outro. É. De cada um um pouquinho, né? É. E já no caso da rifa, cada comprador vai ter um pouquinho, né, do seu sonho realizado, vai ter um pouquinho do que a pessoa fez, né? Por mais que não tenha sido um esforço grande, mas fez parte, né? É. Vamos supor, eu comprei só um número. Não é para se sentir triste, né? É para se sentir feliz, porque é através de... É verdade. Cada um que faz a diferença. Ajudou de alguma forma, né? Exatamente. Comprando um já vale a pena, já está ajudando, já está incentivando a outra a comprar, né? Isso. Tudo vale a pena, né? É. E é igual o seu Franzeli diz mesmo, é um pouquinho de cada. Aqui na minha casa também é um pouquinho de cada. Exatamente. Já faço parte do pouquinho de cada, né? Tudo que tem aqui, como alguém que me deu meu botijão, minhas coisas, tudo foi alguém que doou para mim, né? É. Eu mesmo, eu tenho coisas da minha, da mulher, da dona da casa de lá, ainda aqui, mas tenho muitas coisas aqui que eu não tinha antes de eu gravar e que hoje Deus me abençoou e eu tenho. É. E vai ter, né? Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Vai ter. Logo após a entrega da casa, é coisa futura, a gente abrir outra vaquinha para lhe ajudar com os móveis. Mas o foco já é deixar a casa já levantada, coberta, já, né? E para depois começar a colocar as coisas dentro de casa, né? Para a alegria da família de vocês, né? Porque vocês merecem, né? Em questão de merecer, está aí, pessoal. Na frente da tela da sua, do teu tablet, do seu celular ou da sua televisão ou do seu computador, está aí, ó. Uma pessoa que merece ajuda, que merece que você esteja participando da rifa para ajudar a realizar o sonho dela, da família dela, que é uma família que, por muitos, né? Por maioria de votos, eu acredito que é a mais carinhosa do canal, né? Pelo voto das pessoas. Eu digo isso pelos comentários, né? Que, às vezes, as pessoas pensam que eu não leio, mas eu sempre estou de olho, né? Sempre... Fico feliz, sabe disso. Coisas que a gente não sabe, né? Eu sou desatualizada do mundo, gente. Eu não tenho celular, eu não tenho televisão. É difícil eu assistir porque aqui os caminhos são muito ruins, acesso muito longe e eu tenho vergonha de assistir nas casas, né? Meus filhos são apaixonados mesmo por televisão. Às vezes, eles fogem para assistir ali na minha cunhada, vou lá pegar e trago para casa. Mas eu não tenho acesso direto aos vídeos, né? Mas quando eu assisto, eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que realmente torcem pela gente. Com certeza. O Chiquinho, como teve muitos comentários a respeito e que acharam ele... Assim, né? Um cara que ele não teve vergonha, ele apareceu no vídeo, ele agradeceu, ele... Não é jamais falando negativamente de quem não colocou a cara para aparecer para agradecer. É a forma de não se sentir envergonhado, né? De estar presente, né? Todos os vídeos, ele... É, sempre que ele está em casa, ele nunca... Não está presente hoje porque, como eu digo, de vez em quando é tarde, é dificilmente de domingo encontrar ele em casa, ele está na mãe dele. Está na mãe dele. Mas o ponto dele é na mãe dele, é de lá para cá, de lá para cá, porque aqui também não tem televisão, não tem nada, né? Aí ele já dá uma saídinha para... Eu já fico dentro de casa direto, mas ele não consegue ficar parado, não. Quando ele não está trabalhando, ele fica doido. É, a Carol que é uma pessoa muito caseira, pessoal. Uma pessoa caseira que... Enquanto ela está dentro de casa, ela está procurando uma coisinha para fazer, uma... E não falta não, viu? Por isso que aqui tudo é arrumado, né? O pessoal pensa assim, ah, é pequenininho, é por isso que ela arruma logo. Eu luto, hein? Quem tem filhos pequenos que estão brincando... Para dar tudo certo, banho aqui, aí suja ali, vai ali, bota um brinquedo ali, eu estou sempre caçando o que fazer. Dona de casa, que é dona de casa mesmo, não falta o que fazer, não. É, exatamente. Nunca faço, não para de jeito nenhum. É direto. Eu até pensei que hoje ia dar uma chuva grande, né? Afastei mais meu sofá, mas lá no meu quarto também está desse jeito aqui. Olhadinho, mas é por causa da chuva mesmo. É, a gente vê, pessoal, um pouco de tonalidade, né? Aqui, a gente vê daqui para cá um pouco mais escuro, né? Eu até fiz a mudança no meu quarto, eu não sei se tu entrou lá, depois que eu mudei as camas, eu mudei, foi tudo por causa da chuva, mas está dando certo. Por causa da chuva, né? Sim. Pode mostrar, pode? Pode. Então, vamos lá. Eu andei mudando por causa que molhava muito, né? É, e aqui, pessoal, para vocês verem, ó. Não tem uma vez que tem alguma coisa aqui espatifada. Espatifada como a gente diz aqui na nossa região. Eu vou dar de casa direto a chuva, é isso. Desorganizado, está aí, ó. Não tem o que fazer, eu vou procurar ajeitar de alguma forma. É. Olha aí, meus amigos, para vocês verem aí, ó. Aí aqui tem uma cortina, né? Aham. E está aqui, ó. E aí quando chove, molha aqui todinho, ó. A cama dos meninos era aqui, né? É. Mas a água vinha de lá para cá. E como a cama dos meus filhos, a da Juliana, ela é no chão mesmo, né? Não tem... A grade. É, não tem a grade. Aí eu coloquei a minha para cá, porque tem um pé. Botei a minha para cá. No caso, essa é a sua, ela tem um pé, né? É a minha, é. Eu coloquei um pé, ó. Minha comadre me deu esses pés aqui, que não é dela mesmo não, mas deu certo aí. Deu certo, né? Aham. Aí a dela eu coloquei os dois tijolos. Botei lá os dois tijolos. Está em cima de dois, de quatro tijolos, né? No caso, a última de lá, né? É, ela fica em cima dos quatro tijolos, porque aqui, ó. Está vendo aqui o pé da parede, ó? Bem molhado, né, ó? E aí mofa a coxa da cama, mofa tudo, porque a água vem de lá para cá, molha aqui embaixo. Entendi. Aí ali a água vem de lá para cá, entra ali, aí tem que afastar de noite bem para cá. E a minha estava aqui, né? Como a minha estava aqui, eu encosto na parede por causa que meu filho dorme comigo. E aí eu digo, não, vou botar deles para cá por causa dos mosquiteiros. E aqui tem menos molho só do que ali daquele lado, por incrível que pareça. Olha. E aí eu acabei botando para cá. É, e nada pode estar encostando na parede, né? Não pode encostar nada, tem que ser bastante afastado em cima do tijolo mesmo, porque se não for em cima do tijolo, até o pé desse daí, está o guarda-roupa aqui, né? Eu coloquei aqui. Mas está aí, ó, todo se desmanchando, que ele não era assim, né? Mas agora ele está todo se desmanchando mesmo, ó. Quebrou todinho, as gavetas não abrem mais porque inchou. Essas gavetas de baixo, né? Sim, não abrem mais, por causa que a água vem assim, né? É. E aí coisa todinha. Aí encha, né? Uhum, não tem condição de ficar aqui. E aí essa daqui eu afasto bem muito ali da parede, afasto aqui, porque molha aqui também, ó. Que não era para molhar, né? Mas molha o pé aqui também. Aí estava rachando o pé dela aqui, ó. Embaixo, ó, estava rachando aqui do lado. Estava rachando todinho a cama dele, por causa que ficava úmido demais. A distância do meu guarda-roupa da parede, mesmo assim, ainda vem água aí. É incrível aqui, molha tudo. É. Mas é porque ali era para ser tampado, né? Quem fez a casa não tampou, talvez, né? Ah, deixou aberto. Tá até bem clarão aqui, pessoal. Você viu, ó. Toda vida que chove, o respiro vem de lá para cá. Todo dia que chove, se a gente não trocar a coxa de dois em dois dias, quando a gente vai olhar a própria coxa está toda mofada. É. E aí, no caso, aí tem que ser... tem que chumbar e fechar, né? Era. Tem que fazer um... A pessoa que fez não chumbou, né? Aí quem comprou não morou aqui muito tempo, né? Porque o dono da casa hoje, ele morou aqui pouco tempo. Nunca passou o inverno aqui. Acredito que por isso ele não... Não sabe como é, né? Não sabe, é. É. E aí, pessoal, aqui, geralmente, eles fazem isso. Você reparou ali quando já vem com o reboco, né? Mas eu acredito que só isso daria, mas aí é coisa que precisa de cimento, essas coisas. É, mas ele futuramente, ele com certeza vai ajeitar, né? É, é porque... E o que tu tá derrubando? É um cara gente boa, ele sabendo da... Não, eles são. Ele é a esposa deles, eles são. Eles sabendo da... Do que vocês estão passando, eles já vão providenciar um reparo já. Mas é porque quando a chuva vem, ela vem assim, né? É. Dessa forma aqui. Ali é porque ali é acimentado, aí vem água pro pé da parede. Mas não me incomoda isso aí. Eu faço minhas coisas da parede, não me incomoda não com isso, não. Eu tô... Eu tô em segurança e meus filhos tá bom demais. É, tá aí, pessoal. Tô mostrando de um ângulo que dá pra vocês verem, ó. Cada telha por telha. É porque a câmera não tá deixando, mas você vê o tamanho, ó. A água desce. Na distância. Que a chuva vem de lá. Pera aí, deixa eu tirar o zoom pra eu poder explicar pra vocês. Ó. Ela vem de lá, a chuva vem daquele sentido pra esse. Aí os pingos vêm assim, ó. Declinado pra cá, nesse sentido. Aí acontece de... De molhar. É, mas se fosse tampado... É porque eu acho que quem fez não teve a ideia de... Não pensou, né, Tau? É, na chuva, nesse detalhe do inverno. E o seu Zé, a Anitta e o seu Zé, eles nunca passaram o inverno aqui assim, não. É. E ele comprou, morou pouco tempo e aí alugou, né? É. Mas tudo que a gente fala pra ele assim, não, vou ajeitar, vai dar certo a porta, ele já falou que vai trocar. Não, vou fazer um banheiro pra vocês aqui do outro lado, se você ficar mais à vontade. Ele é muito gente boa, eles dois são muito gente boa. Com certeza. Me ajuda, de vez em quando, traz umas bananinhas pros meus filhos, traz uma coisa, traz outra. É, gente boa, né, graças a Deus. Se meu marido faz alguma coisa aqui, ele já traz o dinheiro e agrada de todas as formas. Compensa, né, de alguma forma. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando a 18 minutos de vídeo, passa rápido, né? Com certeza. Mas no próximo vídeo aí a gente continua, né, com o mesmo papo aqui sobre... Como sempre, né, é sempre bom a gente falar sobre coisas boas, sobre a rifa. Compre seu bilhete de rifa pra ajudar a Carol. Agradecemos demais. Deixa o seu like, inscreva-se. E vamos que vamos, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.